No próximo capítulo da novela Família é tudo. Electra agradece a atitude de Luca. Andrômeda se desculpa com Chicão. Júpiter usa parte do dinheiro do cartão que pegou com Catarina. Guto tenta alertar Lupita contra Júpiter. Luca e Electra passeiam em um parque. Lutão se interessa por Nicole. Vênus critica Catarina por dar o cartão com dinheiro para a reforma da galeria para Júpiter e Andrômeda. Vênus se surpreende com a compra feita pelos irmãos.